Então, começam-se a espalhar para o que quiserem. Olha, eu gosto de estar aqui a disparar o teu patrão. Apenho bem da gás a vir por aqui. A caixa de livros é um buraco. Vai? Então se calhar fica aqui. Vamos lá. 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 Porto! Onde morres? Não sei o que é bem à direita, não sei. Já estou lá a tentar fazer a verdadeira pressão. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas vocês vão conseguir ou não? Como vão ser? Ah, vocês vão te dar apoio? Sim Estão sempre indo ir na frente, mas não mais atrás Não Nós vamos apoiar ele se vai correr O que é que foi daí? Eles caem aqui, pega-se as imbasizantes deles Ah, quer dizer que eles não A CIDADE NOVA 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 Obrigado.